Imagine chegar a uma emergência, passar por uma consulta e coleta de material laboratorial e o seu médico ter acesso imediato aos resultados dos exames que passaram pelo laboratório municipal com a máxima agilidade possível, com todo o seu histórico clínico em mãos, incluindo os medicamentos aos quais tem restrição alérgica? Pois é, essa é uma realidade aqui em Cascavel, que utiliza um software único para fazer a integração entre toda a gestão municipal de saúde, incluindo o acesso ao Cade SUS, com os seus dados desde o nascimento. O software usado por Cascavel é o IPM Saúde, que foi considerado a melhor solução para as cidades inteligentes em todo o país pelo oitavo prêmio Conecli Smart Cities. O grande diferencial é a integração, que chega a todas as unidades de saúde municipais. Unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, laboratório municipal, centrais de regulação e outras. Além disso, organiza as agendas de consultas, melhorando a eficiência do serviço. Cascavel se destaca pela agilidade nos exames laboratoriais feitos por laboratório próprio. O software usado pelos médicos é o mesmo que recebe os resultados dos exames, possibilitando a consulta dos dados assim que são processados, independente do profissional responsável pelo paciente. De acordo com o Reginaldo de Andrade, diretor de Atenção à Saúde de Cascavel, a tecnologia usada permite que o trabalho na liberação dos resultados dos exames seja acelerado. Hoje o nosso laboratório municipal está realizando cerca de 100 mil exames por mês. Com a integração com o sistema IPM e a utilização desse software, estamos evitando pedidos duplicados e também estamos acelerando o tempo dos resultados. Em casos de atendimentos em unidades de urgência e emergência, os resultados podem ser disponibilizados em até uma hora depois da coleta. Essa tecnologia gera mais agilidade também em outros serviços, como a saúde da família. Utilizado em 95 municípios do sul e sudeste do país, o IPM Saúde esteve presente em aproximadamente 290 mil visitas domiciliares em 2021. O número é 27% maior do que o registrado no ano anterior, quando houve registro de 225 mil visitas. Isso possibilita que os municípios busquem e aperfeiçoem a gestão integrada na área da saúde, conforme explica a Lúcia Mês, gerente de tecnologia e pesquisa da IPM Sistemas, empresa responsável pelo software usado em Cascavel. As cidades brasileiras podem e devem permitir uma gestão completa, integrada e inteligente da saúde pública, do SUS. Uma realidade com menos filas, com atendimentos de maior qualidade, com o apoio dos dados para tomadas de decisões, com os diferentes pontos de atendimento integrados, desde o SAMU até a UPA. E com os profissionais de saúde colaborando em uma plataforma única, muito intuitiva e inteligente. Com o cidadão conseguindo agendar as consultas via aplicativo, consultando nossos exames direto do celular e acompanhando a saúde de nossas famílias, podendo inclusive realizar consultas no SUS via telemedicina. Isso evita pedidos duplicados, reduz as filas de espera dramaticamente em alguns municípios em até 80%, qualifica o atendimento que passa a contar com esses dados para poder ver o histórico do paciente. Ela diz também que além da agilidade nas consultas, os recursos públicos são melhor utilizados. Antes da transformação digital, as equipes de saúde da família tinham que dividir o tempo entre visitas a pacientes e trabalho burocrático, com a digitação de dados coletados em campo e anotados em formulários de papel. A tecnologia em nuvem possibilita que os dados sejam inseridos no sistema durante a visita aos pacientes e consolidados com os demais setores. Isso faz com que o tempo antes dedicado à inserção dos dados em sistemas agora seja melhor utilizado, otimizando os atendimentos.